Olá meus amigos e minhas amigas, como é que vocês estão? Estamos aqui dando início ao terceiro vídeo do dia no canal do Camarote Esportivo com notícias atualizadas sobre o maior time de Minas Gerais em um canal que é feito de cruzeirense para cruzeirense. E prestem atenção, família, o jornalista Tiago Fernandes da TV Bandeirantes e também do portal Goal Brasil acabou de trazer a informação de que o Cruzeiro teria interesse na contratação de Lucas Orelhano atacante argentino que pertence ao Vasco da Gama A gente vai falar sobre ele, vai falar sobre Edward Bello vai falar sobre Lucas Alário e com as palavras também do jornalista Samuel Venâncio Só que antes, família, deixe aqui o seu gostei, se inscreva no nosso canal porque sua participação é de extrema importância para o nosso crescimento Sem a sua ajuda, nosso canal é absolutamente nada Eu conto demais com o apoio de cada cruzeirense que está do outro lado da tela Agora prestem atenção, o jornalista Tiago Fernandes trouxe essa informação falando do interesse do Cruzeiro no Lucas Orelhano E sinceramente, Deus me livre do Orelhano aqui no Cruzeiro É a mesma coisa do Wesley, só que ele é canhoto, habla espanhol e está no Vasco Até o valor que foi pago por ele é parecido com o que foi pago pelo Cruzeiro no Wesley Foram 3 milhões de euros pela transferência do jogador E o Lucas Orelhano não faz gol, não faz assistência Ou seja, é um Wesley, só que argentino e canhoto Eu vou colocar agora na tela para vocês um recorte que eu separei da live do Samuel Venance, do Mercadão Onde ele fala sobre o Lucas Orelhano É falado também sobre o Edward Bello Jogador venezuelano que pintou aí de última hora nos noticiários Falando que tinha o interesse do Cruzeiro E também vamos falar sobre o Lucas Alário Esse realmente o Cruzeiro está muito interessado na contratação E vai depender se o Alário quer ou não reduzir o seu salário Vamos ouvir agora o que foi falado pelo jornalista Samuel Venance O que eu vi foi o Thiago Fernandes, né, Valor? Que trouxe isso aí há pouco Diz que o Cruzeiro cogita uma investida no Orelhano do Vasco O Vasco pagou caro nesse cara, né? Muito caro É um Wesley canhoto e que habla, tá? Porque não faz gol, não dá assistência Já tem seus 23 aninhos, completa 24 em março Então não é menininho também Não, hein, Cruzeiro? Aí não é... Cítrico Cruzeiro É um Wesley canhoto que habla Não, a gente quer gol Jogador que não faz gol É atacante, faz gol? Não, então não é atacante Então é lateral É... Rodrigo Pimenta É, essa informação aí eu não tive em momento algum não, viu, Enos? Tá O Gustavo Rocha pergunta do Eduard Belo aqui, ô Samuel É sobre ele que eu estava esperando você sair do telefone aí Sobre o venezuelano Alguma coisa? É, eu vi que surgiu esse assunto aí Não consegui confirmar Não sei se é... Sei lá, jogar o nome aí na vitrine, né? Por isso que eu falo Acho que nem tudo que aparecer de lá Vai acabar se concretizando, né? E porque às vezes Pode ter muita coisa, né? Às vezes até o... O Nico pode fazer uma ligação Cruzeiro sondar algumas coisas, né? É por isso que eu tomo muito cuidado com essa questão de Fez consulta, sondou Se for uma coisa mais... Mais firme Ou que possa vir a ser firme Aí eu até penso Mas fora isso Imagina, esse pessoal do Cruzeiro aí Deve ligar pra... Pô, o pessoalano aqui Ele falou uma... Não lembro em qual entrevista que ele falou Ah, eu acho que foi no podcast que a gente fez com ele Uma informação ou outra circular Acho difícil Mas esses nomes aí Com certeza o Cruzeiro deve estar procurando aí Um monte de gente Aí um valor assusta já Você já risca do caderninho E assim vai É isso É só pra gente Esclarecer essa história aqui, né? Tem uma apuração com o Second Forms Tá sempre participando aí O que acontece? O Cruzeiro consultou o staff do Alário Querendo entender ali As condições O Alário, ele... Acho que ele teve uma cirurgia, né? No joelho Então, quando o Emerson fala ali Que é recuperar e é retomar o futebol Porque o Alário, ele sai do River muito em alta Uma venda milionária do River, né? Foi campeão da Libertadores em 2015, né? É, o Lucas Alário E aí vai pro Leverkusen O Bayern Leverkusen lá Não era esse Bayern Leverkusen de agora, né? Fazia boas contratações e tudo E ele começa muito bem Faz muitos gols no Bayern E agora no Heintracht Frankfurt Ele realmente não tá bem E o Cruzeiro consultou Num primeiro momento Os valores ainda são altos, né? Porque é um jogador que tá na Europa, né? E ele... Há alguns anos já na Europa O Alário não foi aquele cara que bateu E voltou da Europa Simplesmente Então... Recebe um ótimo salário Acho que... Pra sair do Frankfurt Não acho que teria dificuldade O Inter falou no nome dele Em algum momento Não sei se o Inter mudou aí o foco pro Borré Por causa de condição financeira De um ou de outro Se a pedida do Alário foi maior Mas o Cruzeiro consultou E bate com aquilo que a gente vem trazendo de informação Que o Cruzeiro Por mais que o Lucas Alário tenha essa história aí de recuperar Acho que isso aí não teria problema algum, né? Uma coisa é o cara Ele teve boas Temporadas lá na Alemanha As últimas não foram E uma coisa é o cara Ter uma temporada Outra ali ruim na Alemanha E outra coisa é o futebol brasileiro, né? Eu acho que o Alário aqui no Brasil Reuperado aí, meu amigo 31 anos é baita centroavante Baita centroavante É goleador Então o Cruzeiro fez essa consulta E repito, bate com aquilo que a gente vinha falando Sobre não querer errar Pro nove da temporada Ou pro centroavante da temporada Porque esse ano foi O Cruzeiro O Cruzeiro Ele Mas ali pra centroavância O Cruzeiro não quer O Cruzeiro venceu Então Precisa ter Goleador E não pode ter só um, não Tem que ter mais opções E é em cima disso Que o Cruzeiro fez essa consulta aí No Lucas Alário, né? E que não seja ele Mas talvez o Cruzeiro busque Realmente mais um outro centroavante aí no mercado Pra, ó Toma aí Tá aí, meu amigo Centroavante não vai ser problema mais pra nós na temporada Amém Agora família Encerro por aqui o nosso conteúdo E espero de coração que vocês tenham gostado do nosso trabalho Se gostou, deixa aqui o seu gostei E também já se inscreva no nosso canal Fica com o meu grande abraço Fica com Deus E até a próxima Fui!